Hoje eu vou mostrar pra vocês o lançamento da Volkswagen. De quem que eu tô falando? Dele, do novo Virtus. Só que eu não vou fazer isso sozinha não, viu? E aí, Rodrigo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Eu tenho ouvido falar bastante sobre o novo Virtus. Eu tô curioso mesmo pra conhecer. E eu tô cheinha de informação pra te dar. Maravilha. Mas antes, como eu sou boazinha, vamos dar uma paquerada nele? De cara, posso dizer que o carro tá lindo. Não tá só lindo, não. Ele também tá mais poderoso e maior, mais imponente. Você já percebeu aí a roda? É diamantado de 17 polegadas. Significa que esse carro é bem colado no chão. Detalhes aqui, muito interessante. Aliás, já que você fala em detalhes, esse carro aqui tem faróis e lanternas de LED. E aí você pergunta, mas o que isso significa? Mais segurança. Porque ilumina mais sem ofuscar. Pergunta importante. E o porta-marros? Hum... Capítulo? Bora lá ver? Vamos lá. Aqui atrás, Rodrigo, são 521 litros. É o porta-malas mais espaçoso da categoria. E isso você sabe, né? É importante quando você vai viajar com a família. Sem dúvida. Quem tem família sabe. É mala, malona, malinho. Da criança, do brinquedo, banquinho, o cooler, enfim. Espaço e conforto são fundamentais. Vamos ver quanto cabe? Dá só uma olhada. Olha aí. Duas malas gigantes, um cooler, mala pequena. Esse aí tem família. Esse tem família. Você sabia que esse carro tem o maior entre-eixos da categoria? A tradução disso é muito simples. Mais espaço lá dentro. Cabe a cadeirinha, ainda sobra espaço. Com folga. E você percebeu que tem duas saídas de ar condicionado aqui atrás também? Isso na versão automática, tá? E temos também, pro passageiro que vai aqui atrás, entradinha USB-C. Ah, finalmente. Carrega 10 vezes mais rápido o seu equipamento, tá? Perfeito. Prático. Confortável. Esse carro aqui ainda vem com um volante multifuncional. De um lado você tem comando de voz, telefone, por exemplo. Aumentar ou diminuir o rádio. E do outro, piloto automático. Isso é maravilhoso porque você tá concentrado e tem tudo à mão, né? Ele ainda tem o sistema aquece. Sabe o que que é isso? Ah, de não precisar usar chave. Basta ela estar no seu bolso que você consegue abrir a porta. Nada mal. E pra ligar o carro, basta apertar esse botão aqui. Hum, vamos dar uma volta? Demorou. E aí, Rô, o que você tá achando do carro? Macio. Direção responde bem. Eu tô entrando na curva e tô sentindo ele bem colado no chão. Suspensão, tecnologia, segurança. Aliás, falando em segurança, esse carro vem com um ACC, que é o controle adaptativo de velocidade e distância. Sabe aquele trânsito anda para da cidade, dos grandes centros também? Se o carro da frente diminuiu a velocidade, ele diminui por você. Tá vivo então o carro? Tá vivo. Ou se o carro da frente freia com tudo, tipo uma frenagem de emergência, ele também dá o pé no freio. E evita o acidente. É, evita o acidente por você. Você sabia que esse carro aqui, tanto na versão Highline ou na Exclusive, vem com frenagem de manobra. Você já ouviu falar disso? Imagino que seja, por exemplo, você tá fazendo, tá dando uma Ré, tem um pilar atrás de você, mas você tá pensando no e-mail que você não respondeu, descuidou um pouquinho, o carro freou pra você. E freia mesmo, tá? Agora, esse carro aqui também é econômico, ele vem com um motor TSI. Esse T no nome, na verdade, significa turbo. Sendo um motor turbo, ele é econômico? Muito econômico, porque ele lê o pé do motorista. Então pode ser em rotação alta ou rotação baixa, esse carro ele vai sempre equalizar o combustível que tá sendo gasto. Comparado com a maioria da concorrência, esse carro também te traz uma performance superior. Economia e performance, quem gosta, né? E não bora no bolso. Olha, esse carro aqui realmente tá incrível. Dá só uma olhada o que tem aqui na sua frente. O que eu tô pensando? Exatamente, um carregamento por indução de celular sem fio. Aqui acabou o fio. E essa central multimídia, que é o Volksplay. Aqui você consegue, inclusive, parear o seu celular. Pode ser tanto Android quanto iOS. Parece que você carrega o celular e espelha ao mesmo tempo sem fio. Sem fio, tudo sem fio. Sem fio, né? E aqui na sua frente, a gente tem o Active Info Display, que traz todas as informações do carro pro motorista. Tá falta falar, né? Tá falta falar. Então, uma pergunta muito importante. Esse aqui, já tem dono? Ainda não, mas calma que tem mais. Você sabia que esse carro vem de série com três revisões gratuitas? E como eu sei que você é um cara ocupado, você pode fazer essa marcação online. Vem cá, tem certeza que esse aqui não é meu? Mas pode ser. É só você passar numa concessionária. Então vamos lá. Vamos lá. Bora? Bora na concessionária. Vem cá, vem cá.